Pessoal, continuando aqui então nesse nosso workflow aqui um outro item que tem um pouco a ver com o que o Custódio comentou aí é no endotene eu tenho o que ele chama de loop e é importante a gente entender o mecanismo dele, então eu tenho aqui por exemplo, vou colocar um load set aqui esse meu componente aqui, o Customer DataStore ele me retorna cinco itens, então aqui começa vazio começa com um item que ele fala aqui, chega aqui ele vai falar, opa, retornou cinco itens só que como é que funciona? vocês tem que ter isso aí sempre em mente o endotene ele não vai pegar um item que está aqui e colocar aqui ele vai processar aqui o cinco e ele vai jogar aqui o cinco de uma vez então não é uma questão de um para um aqui ele vai entrar o cinco e aí ele vai para frente ele vai processar o cinco e aí ele vai para frente então é importante ter isso em mente pelo seguinte eu tenho que lidar muitas vezes com o que a gente chama de rate limit os sistemas quando eu estou enviando informação eles vão eles vão me bloquear em algum momento porque eles têm que escalar e eles têm outras pessoas também enviando informação para esses sistemas então é o que a gente chama de rate limit é um limite por minuto que ele aceita receber informação a grande maioria dos sistemas eles vão receber uma requisição por segundo a grande maioria ou seja, 60 por minuto então se você fizer muitas requisições muito rápido ele trava eu não sei se foi o Pepe que comentou que ele usava um servidor e funcionava ele fez um upgrade e travou ele falou isso eu fiz um upgrade e travou travou porque ficou mais rápido então você começou a enviar muito mais informação num curto espaço de tempo e foi isso que gerou o travamento então é bom vocês terem isso em mente então sabendo que ele vai vir aqui sempre ele vai sair daqui ele vai chegar aqui ele vai processar os 5 de uma vez e aí ele vai para o outro e processa os 5 de uma vez como que você pode fazer para ele processar um por vez o Anna Twain ele tem um mecanismo que é chamado de splitting batches esse cara aqui que é um outro mecanismo da programação e que é fantástico ter isso daqui a gente que é programador é legal ter esse conceito isso no mundo o banco de dados chama de cursor tem vários nomes para isso daqui então o que acontece esse cara aqui eu vou criar um exemplo para vocês verem aqui eu vou pôr um wait eu vou esperar um tempinho só para dar uma travadinha para vocês entenderem como é que ele funciona deixa eu pôr mais um 7 aqui e eu já vou explicar tudo para vocês aqui só um minutinho beleza então o padrão do Anna Twain é o seguinte tem 5 aqui vai entrar os 5 de uma vez aqui só que aqui nesse cara eu tenho uma opção que é o tamanho do lote o batch size então quando eu coloco o batch size de 1 ao invés de jogar os 5 de uma vez aqui ele vai pegar o primeiro item vai colocar o primeiro item aqui esse primeiro item vem para cá aí ele vem aqui buscar o segundo item e aí ele joga o segundo item aqui então não tem mais esse loop dele pegar o 5 jogar o 5 jogar o 5 jogar o 5 eu vou lidando com 1 por vez e esse componente o wait aqui ele é muito bom porque ele serve para dar um respiro então por exemplo vou apertar para vocês verem aqui eu coloquei 10 segundos ali então ele rodou 1 item entrou 5 certo entrou o primeiro item eu vou esperar 10 segundos para continuar para colocar esse primeiro item aqui agora ele colocou voltou entrou o segundo item eu vou esperar mais 10 segundos para colocar esse cara aqui isso aqui pode parecer nada mas isso aqui é muito legal de ter é muito legal de ter porque você controla a vazão da informação você controla o ritmo como ele vai trabalhar e isso é importante do seu lado e do lado de onde você está enviando a informação então do seu lado do N20 quanto mais devagar for menos CPU menos memória você usa e também do lado do sistema que você está enviando menos probabilidade você vai ter de cair no rate limit dele dele gerar um erro dele negar a sua requisição então para vocês verem como é que é legal como é que eles pensaram isso aqui está muito bem implementado é um recurso da programação um pouco mais avançado mas que ficou simples de utilizar então eu posso ter aqui mil itens eu não vou enviar os mil de uma vez eu posso vir aqui enviar um por um colocar um delay que eu quero então eu quero esperar 5 segundos 2 segundos 3 segundos e aí eu avanço para cá porque eu tenho que lembrar que eu tenho vários sistemas vamos supor que eu só vou fazer uma situação hipotética que eu vou ter aqui eu vou aumentar o meu problema então aqui eu vou colocar um Maltic por exemplo e aqui eu vou colocar um set e aqui eu vou colocar um HubSpot eu não configurei o Maltic enfim enquanto não configurar ele não vai deixar eu colocar mas vamos supor que eu tenho mais outros nodes aqui o Maltic tem o limite dele o HubSpot tem um outro limite muito maior mas eu posso entender que eu vou chamar o Maltic eu vou esperar eu vou chamar o HubSpot eu vou esperar e aí eu vou continuar eu pego mais um eu vou chamar o Maltic eu vou esperar eu vou chamar o HubSpot eu vou esperar você desafoga o seu sistema então aí você consegue usar uma máquina mais modesta então um Maltic num servidor mais fraquinho sem problema nenhum agora se eu pegar 10 itens e enviar os 10 de uma vez eu tenho muito mais chance dele não aceitar então olha como é que é um recurso poderoso não só pra lidar com o Rate Limit mas pra processar as coisas com um pouco mais de calma porque numa máquina rápida você vai ter que entender que por ser rápido tá usando muito o recurso e esse mesmo conceito numa máquina mais fraca eu usando muito recurso eu já não tenho muito recurso eu tô usando bastante ainda eu tô correndo risco de travar tudo ali então eu vou sempre de boa eu vou sempre de boa trabalhando com isso daqui e aí o meu workflow funciona bonito vai demorar um minuto pra rodar mas vai rodar lisinho né é muito melhor ele rodar em um minuto e funcionar tudo do que eu tentar rodar em 5 segundos ele travar né então isso aqui desde o começo que eu quero explicar pra vocês isso aqui geralmente é um item que vai pro final do curso mas eu já quero colocar antes pra que vocês já comecem a modelar a sua cabeça pra isso sempre trabalhe tente trabalhar o máximo possível com uma coisa por vez né isso aí é uma ótima prática é muito mais mais seguro de trabalhar assim você consome menos recursos e tem muito menos chance do outro lado do outro sistema que está integrando reclamar de você né então desde o começo já monta a cabeça sua desse jeito quer perguntar Carlos? o Lauro o Lauro Jefferson já entrou aí em bloquear o curso com a gente deixa eu te falar o disparo em fala Jefferson tudo bom seja bem-vindo cara o disparo de Whatsapp eu serei mais ou menos com isso aí também então no Whatsapp eu tenho que parecer que eu sou uma pessoa o Whatsapp tem que simular uma pessoa e aí é legal pessoal porque é uma analogia boa uma pessoa a não ser o adolescente é claro né ele não escreve cinco mensagens por segundo o adolescente consegue escrever cinco mensagens por segundo a gente não consegue mais então eu tenho que dar um delayzinho numa mensagem ou outra então eu mando uma mensagem eu espero três segundos mando outra espero dez segundos mando outra pra parecer que eu digitei aquela linha inteira né então esse esse wait aqui ele é legal também nesse sentido né que você pode dar uma travadinha pra poder parecer mais humano né quando você tá usando um sistema de bot né então ele é um sistema que ele ele é um item multifacetado né você pode utilizar ele pra diversas situações né aqui eu mostrei pra vocês em questão do limite né porque como eu sei que a maioria vai pegar uma máquina mais modesta e vai começar a utilizar ele numa máquina mais modesta é bom usar essa prática aqui então você tá tá montando um workflow adequado pro sistema que você tá usando né mas mesmo aqueles que for pegar uma máquina super potente entendam que isso gera um problema também né alguém ali vai reclamar porque você tá enviando muito rápido as coisas né então eu digo pra vocês né desde o começo já põe na cabeça isso aí ó vai entrar bastante item aqui coloca um split bet no meio pouquinho Obrigado.